Salve, salve família! Aqui quem fala é o Cade do canal Os Melhores Cortes Podcast. E aqui você vai encontrar partes das conversas dos melhores podcasts do Brasil. Então se inscreve no canal, ativa o sino e compartilha esse vídeo. Valeu! Flo, se liga. Como é que é feita... Porque assim, tu era dos caras do camarote, né? É. E aí chegaram em você um atempão antes, chegaram numa galera e selecionaram alguns. Como é que é isso aí, tu sabe? Tipo, cada caso é um caso, né? Tipo, a galera ali dos Pipoca é seletiva, se inscrever, teve alguma coisa que chamou atenção. O meu caso foi o seguinte, eu tava fazendo um barulho já no Rio Grande do Sul, né? Com as minhas paradas, meus vídeos e tal. Aí eles chegaram no escritório que eu tava e pediram, tipo assim, uma relação de influenciadores e tal. Meu empresário que tá ali, o Gustavo, ele mandou toda a galera que ele tinha. Aí os caras meio que me curtiram e foi assim. Entendi. Eles, de todos que ele mandou, eles me escolheram. E eles têm um lance de pegar alguns, de algumas regiões, assim, meio, né? Aí do Sul foi eu que fui, assim, do Grande Sul, né? Entendi. E é uma galera assim que eles pegam já sabendo que vão arrumar problema também. Cara, eu acredito que é o seguinte, eles estão traçando o perfil. O que que eles querem esse ano? Qual é a pauta? Aí eles saem procurando pessoas que se encaixem naqueles padrões. Sabe o que eu senti um pouco dessa porra mesmo? No início do Big Brother lá, bom, depois que tu saiu, tu deve ter visto a galera lázando o Fiuk, do Desculpa por Ser Homem, não sei o que e tal. E eu sentindo... Não, lá dentro, cara, tu não tem noção do que eu vivi lá. Quero saber o que... Cara, eu tinha que ser... Eu vou tirar isso aqui. Tá quente. Esse ar de vocês não tá dando. Não tá funcionando. Ele tá brigando com a maconha? É, é uma briga forte essa porra. É uma briga feia. Cara, na real é o seguinte, a pauta 2020, né, o BBB do Babu lá e tal, a pauta foi meio que um machismo, assim, né, parada assim. E essa pauta foi uma, desse ano, tipo uma militância, em todos os sentidos da palavra. E foi a primeira vez que teve tanto preto, assim, meio a meio praticamente, e deu a impressão que eles pegaram os mais problemáticos do país e atiraram, meu, dançem marionetes, briguem entre vocês, se matem aí. E, cara, eu fui muito de boa, perto do que eu sou na vida, tá ligado? Porque eu tinha que ficar toda hora, me segura pra não mandar tomar no cu, vai te fuder, essas coisas, porque, cara, é tanta briga fútil. Tipo assim, os caras putos porque tão na xepa, eu ficava, cara, a xepa é minha vida. Eu vivo na xepa, tá ligado? Os caras com um problema de comer fígado, moela. Cara, eu gosto muito do Projota, aí eu vi ele reclamando de estrogonofe. Cara, de estrogonofe é foda. Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Estrogonofe é bom, mas o cara que diz na música que fez amizade com a fome e com o diabo? Estrogonofe, tu tá ficando louco, a minha comida favorita. Pior que isso que eu tô ficando... Mas era estrogonofe com ketchup? Aí eu entendo. Não, não, ele tem um problema. Cara, ele tem um problema. O Projota é um cara muito gente boa, tá ligado? Você é muito gente boa. Ele é muito gente boa. Ele tem um paladar meio que infantil, assim. Ele não curte molho, essas coisas. E principalmente molho branco, não gosta de queijo. Eu falei, cara, que ser humano tu é. Tu é ruim. O cara que não gosta de queijo, ele é do mal. Ou ele é do mal ou ele é lactointolerante. Não, ele não gosta. Ele disse que vai lá no... Dá pra falar no Marcas, nome, tudo. Outback. E pede a costela de porco sem o barbecue. E eu falei, cara, tu é doente. É louco. Ele não gosta da cebola, aquela que vem antes. O cara, tu tem que tratar. Preciso de ajuda. Tchau, 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 tchau Obrigado.